Contando pra vocês parte da minha parte, vou me despedindo por aqui, deixo meu abraço ao Cláudio e um abraço carinhoso a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde e noite com a vitória espetacular do time do Cruzeiro, que venham muito mais Cláudio! Valeu, Euvercio, muito obrigado, Euvercio pela participação especial aqui com a gente O que você tá vendo aí no fundo, o que você tá vendo aí no fundo, é um som isso desse setor que a organização aqui da Arena LRB colocou pra poder tentar abafar o canto da torcida do Cruzeiro após o apito final de jogo. Torcida do Cruzeiro que foi muito mais impetuosa durante toda a partida e isso também em decorrência da partida que o Cruzeiro apresentou aí dentro de campo Time do Atlético, covarde, apático, extremamente passivo e o Cruzeiro passeando o jogo todo O Cruzeiro simplesmente liderou as ações da partida do primeiro ao último minuto do jogo dentro da casa dos adversários. As dependências aqui não comportam muito bem, não comportam muito bem os comunicadores, não comportam muito bem os torcedores, mas a gente sabe também que tudo é um processo, pode ser que isso venha a melhorar. O que de fato importa é que o Cruzeiro sai vencedor do primeiro clássico, isso é um momento histórico e é o curso de fazer parte de tudo isso. Ali no fundo você está vendo a torcida do Cruzeiro ainda esperando o primeiro, o último momento, a liberação para poder sair, para irem embora, para poder ganhar as ruas, porque tinha 40 mil atleticanos por ali, quase 40 mil atleticanos. Então é importante que isso deixe irem embora. O Cruzeiro falando do jogo em si, uma partida com a cara do Cruzeiro, da forma que tem que ser, o Cruzeiro sendo o Cruzeiro, se mostrando o protagonista da partida o tempo inteiro, marcando lá em cima, quando perdi essa bola já fazia a pressão para recuperar essa bola logo na sequência e com isso o Cruzeiro acabou liderando, dominando todas as ações do jogo do primeiro ao último minuto da partida, como eu já disse. Destacando aqui todos os, quer dizer, falando de todos os jogadores do Cruzeiro e destacando três ou quatro jogadores que resolveram o jogo para o lado do Cruzeiro. Matheus Pereira, grande partida do Matheus Pereira, jogador, a torcida do Cruzeiro subindo o som ali atrás. Matheus Pereira ditando o ritmo, organizando muito bem esse time, chamando, pedindo a bola, chamando para si a responsabilidade, muito bom tecnicamente. Felipe Machado do setor de meio campo, ao lado do Lucas Silva e do Júzia também. O trio de volantes do Cruzeiro, muito bem no jogo, mas o destaque principal para o Felipe Machado. E do lado esquerdo, que grata surpresa o menino Kaique. Mas que personalidade. Com características de um verdadeiro lateral, tanto para defender quanto para atacar. Muito bom jogador, muito bom jogador. O William também fez uma partidaça. O time do Cruzeiro hoje, na sua totalidade, todos os jogadores jogando muito bem. No entanto, um destaque individual para esses nomes, ora citados aqui. Porque foram jogadores que mereceram, de fato, ter os seus nomes ovacionados pela torcida. Final do jogo, a gente viu ali uma comemoração um pouco mais excedida do, me parece, um atacante do Cruzeiro, né? Batendo asas ali. A defesa, a torcida do Atlético começou a jogar coisas dentro de campo e acabou que ele ainda pegou um copo da cerveja, bebeu a cerveja. O Paulo Vítor, o Paulo Vítor não entrou no jogo, mas comemorou bastante ali após a partida. Depois do apito final, jogadores do Cruzeiro caíram para o chão. Jogadores saíram com câimbra. A comissão técnica invadiu o gramado. E aquela foi uma festa maravilhosa por parte da delegação completa do Cruzeiro, incluindo os seus torcedores. Cruzeiro 1 a 0 no primeiro clássico histórico da Arena MRV. E jogando com autoridade, com propriedade. O Cruzeiro não apenas venceu, o Cruzeiro convenceu o seu torcedor de que tem condições plenas de fazer um restante de campeonato digno. E para melhorar ainda mais os adversários diretos, né? O Santos tomou 7. Eu acho que é um resultado para rebaixar qualquer equipe. O Vasco perdeu para o Flamengo, então o Cruzeiro consegue acumular um pouquinho mais de gordura, sobe um pouquinho. Mas na próxima quarta-feira já tem, no próximo dia 25, já tem um jogo contra o Bahia dentro do Mineirão. E você, torcedor cruzeirense, está convocado para chegar lá, fazer uma grande festa, empurrar o Cruzeiro, porque o Bahia está em ascensão. Então é importante que o Cruzeiro vença com propriedade, com autoridade e também a equipe baiana, para que ele possa se consolidar no Campeonato Brasileiro 2023. As cobranças surtiram efeito. Querendo ou não querendo, as declarações do Ronaldo trouxeram, tiraram a responsabilidade e a pressão de cima dos jogadores e caiu tudo nas costas do Ronaldo. Os jogadores puderam jogar leves, com o apoio da torcida cruzeirense, tanto os que foram apoiar ontem na Toca da Raposa, como os que estão apoiando aqui até o presente momento. 1x0 para o Cruzeiro, torcedor cruzeirense. 1x0 para o Cruzeiro. Sensacional abraço!